Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Neste ano, estamos a seguir particularmente o segundo Evangelho, dito de São Marcos, que não apenas recolhe as lembranças deste discípulo do Senhor, que não era apóstolo, mas que terá conhecido Jesus ainda da sua paixão, morte e gloriosa ressurreição, mas também a pregação de Pedro, de quem Marcos foi particularmente próximo. Estamos também nestes dias a rezar o oitavário de oração pela Unidade dos Cristãos, que nos prepara para a grande festa da Conversão de São Paulo, que fecharemos, se Deus quiser, no próximo dia 25. E o texto do Evangelho de hoje nos recorda um episódio relativamente frequente na sua vida pública. Bonita esta passagem que se recorda Jesus que passa. Jesus que percorre os nossos caminhos, os caminhos dos homens, mas não com um ar indiferente, nem muito menos com um ar sobranceiro, mas com essa proximidade de quem se interessa pelos nossos problemas, de quem nos socorre nas nossas necessidades. E daí que as multidões não pudessem deixar de ir ao seu encontro, aliás necessitadas como estavam da sua graça, quer para curar o seu corpo, e com certeza que muitos doentes, mais ainda naquela altura em que a medicina estaria tão pouco desenvolvida, mas também os doentes da alma iam ter com Jesus, para que Jesus os curasse. Sabemos que esta enumeração dos lugares de onde procediam, porque uns eram da Galileia, outros da Judeia, de Jusalém, da Idumeia, da Transjordânia e das vizinhanças de Tiro e de Sidónia, recorda-nos, de certo modo, que a Igreja é católica, ou seja, é universal. A Igreja é certa que nasce e é fundada divinamente por Cristo, nosso Senhor, e Cristo é um homem de um povo, de um povo concreto, de uma época concreta, que tinha uns traços fisionómicos que seriam os próprios dos gentes daquele lugar. Nasceu também numa etapa muito concreta, quando o seu país estava dominado por uma potência estrangeira, como era o Império Romano. Mas a nossa fé, a fé cristã, embora tenha essa origem, que certamente não repudia, é universal. Está aberta a todos os homens, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as raças, a todas as culturas, porque Cristo é o Salvador da humanidade, não apenas de um povo, como alguns judeus pensavam, não apenas de um continente, não apenas dos crentes, não é o Salvador, de todos. Todos ele quer salvar e todos, só nele, podem efetivamente encontrar a salvação. Daí que ele saia para vir ao nosso encontro e por isso ele gosta de percorrer os nossos caminhos e faz por si encontrar conosco, para que assim seja mais fácil para cada um de nós a graça da conversão. Amos que eram muitas as pessoas que se atropelavam até, alguns que se arrojavam sobre ele para o tocarem. Talvez assim uma coisa semelhante só nos concertos de rock, quando, enfim, passa algum ídolo da juventude. E são muitas as mãos que procuram tocá-lo nessa ânsia de um contacto físico, direto, com uma pessoa que alguns consideram um ídolo. Neste caso está mal, porque não há ídolos e todos os homens somos iguais, em dignidade. Mas naquele caso não, porque Jesus de facto é Deus e como tal tinha essa capacidade de curar os doentes, que dele se aproximavam com fé. E sabendo isso, muitos, efetivamente, procuravam esse contacto físico. E o que é que o Senhor fez? Fez algo compreensível, ou foi subir para uma barca e pedir aos apóstolos que afastassem um pouco da terra. Talvez fosse a barca de Pedro. E talvez não tenha sido por acaso que foi uma barca, porque era como se o Senhor nos quisesse dizer que ele continua presente através da igreja. A barca de Pedro é a igreja. E a igreja é, ao fim e ao cabo, a presença de Cristo na história e no espaço. Mas, historicamente, Jesus terminaria a sua presença visível aqui na terra, porque continua invisível no sacrário, mas terminaria a sua presença visível aqui na terra com a sua ascensão ao céu. Mas ele deixou na sua igreja aqueles mesmos poderes que atraíam as multidões. E por isso a igreja tem esse poder de curar, tem esse poder de salvar, tem esse poder de transmitir aos homens que dela se aproximam com fé, aquilo mesmo, aqueles mesmos dons que Jesus proporcionou também aos seus contemporâneos. Por isso devemos ver na igreja Cristo. Por isso devemos ouvir o Santo Padre, devemos ouvir os nossos bispos e os padres que nos dirigem, orientam, como se estivéssemos a ouvir o próprio Senhor. Ele quem fala, embora, através destes instrumentos humanos de que se serve. Por isso mesmo sabemos como São Paulo não perseguia a Cristo, perseguia a igreja. Para ele, Cristo era alguém que já tinha passado, já estava ultrapassada essa etapa. Mas quando é interpelado por Jesus, na estrada de Damasco, Jesus não lhe diz, porquê é que persegues a minha igreja? Ou porquê é que persegues os meus discípulos? Mas porquê é que me persegues a mim? Perseguir a igreja é perseguir Cristo. E não se pode amar o Cristo real, se não na sua igreja. Curioso também que neste relato se nos fala dos demónios que confessam a divindade de Jesus. Tu és o Filho de Deus. Gritavam diante dele este ato de fé. Que sequer nos pode deixar um pouco curiosos, mas então os demónios creem em Jesus? Os demónios acreditam que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? São Tiago responde a essa pergunta afirmativamente. Sim, acreditam. Acreditam e tremem, diz-lhe, porque estão condenados, como sabemos. Então qual é o problema dos demónios? Os demónios têm fé. É que a fé dos demónios é uma fé vazia, é uma fé inútil, é uma fé estéril, é uma fé sem obras. Ou, como diz também São Tiago, uma fé morta. Por isso não basta acreditar em Jesus. Não basta acreditar que a igreja é a sua presença no mundo. É necessário que essa fé se manifeste com obras. Por isso mesmo, vamos pedir agora, neste tempo de oração que estamos a fazer, que o Senhor nos dê essa mesma fé, para que o saibamos descobrir nas pessoas que estão à nossa volta, para que o saibamos, sobretudo, reconhecer na sua igreja, na voz do Santo Padre, nos ensinamentos dos nossos bispos, nas palavras que nos são ditas pelos sacerdotes unidos a Pedro. Mas também para que a nossa fé, e também nós confessamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, seja efetivamente uma fé com obras, uma fé viva, uma fé que não fique apenas na mera constatação da verdade, mas que faça dessa verdade uma realidade operativa. É esse o testemunho que nós somos chamados a dar, não apenas o testemunho da nossa inteligência, da nossa adesão intelectual a Cristo, mas, sobretudo, o testemunho do nosso amor, que nasce desse mesmo a fé em Cristo Jesus. Doutor, graças, meu Deus, são supósitos, afetos e inspirações comunicares-te nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, interstate por mim. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,